Eu me sento normalmente Eu tinha uma gata linda por fora Mas que por bem querer a chimpanzé Todos pensavam que eu tava bem Mas eu era chico, hoje sou zê Tinha um banho de truque Agora desceu Tava a ver poeira Tinha um banho de truque Agora desceu Tava a ver poeira Tava, 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 tava Tava a ver poeira Tava, 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 tava Tava a ver poeira Tinha duas, tinha duas Eras tu quem tava na moda Eras o bicho, o mais vivo Muita lata e pouca gasosa A minha vó me disse que beleza não combina com o intelecto Pessoa muito bonita Deve ser a veia pro dentro Muitos só queriam Tila, tila, tila O resto não queriam saber Agora tão Nada pinza, pinza, pinza Assim nada pra fazer Tinha um banho de truque Agora desceu Tava a ver poeira Tinha um banho de truque Agora desceu Tava a ver poeira Música Pessoa muito bonita deve ser feia por dentro